O pessoal tá aí no lance, o rapaz tá com o braço quebrado Chico Tripa, você tá com a roupa nova hoje? Que roupa? Onde você conseguiu essa roupa? Microservis? Microservis se vestiram, Chico Tripa Quero parabenizar o pessoal da Microservis, você conhece a Microservis? Muito bom lá, é muito bonito o rapaz de lá, o dono de lá é gente boa demais Como é que é? Paz de lá, o dono da Microservis é gente boa demais Olha só, por que ele é gente boa demais? Mas é o novo estilo e o mundo de soluções Ele não tinha nada pra dar, ele tinha umas calças e deu pra mim lá, tá vendo? Ele deu a calça, né? Ah, bem explicado, ele deu a calça Mas Chico Tripa, você teve ausência de Imperatriz mais ou menos uns 5 anos, isso? 4 anos 4 anos, e agora você retornou, você viu como melhorou a evolução que a Ita do Doni fez No rodeio trazendo aqui o circuito Barreiros para a Imperatriz? Tá tudo muito bonito, tá tudo muito bem arrumado E você viu o tanto de criança que tem o Voto da Arena? E a maioria dessas crianças, ela vem no rodeio não só pra ver a gineteada, ela vem pra ver também o humorista, no caso, que é você É isso mesmo, eu quero até pedir pro pessoal da televisão que vai trabalhar esse canal de televisão Aqui em Imperatriz tem que passar, tem que ter mais canais, mais programações, né? É porque não tem televisão, como é que eu posso fazer menino, eu tenho os meninos que tem, mas... Verdade, esse é o nome que vai comer aqui, aqui só morre de pôno quem tem preguiça de comer Deixa eu, deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta pra você Depende, se tiver ali o alcance, quem responde Você já viu galinha arrotar? Rapaz, eu nunca vi não Dá coca-cola pra tua irmã Minha irmã é uma santa Ah é, meu? Seu irmão é uma santa? É uma santa Quem é o marido dela? É, era o piloto de avião Piloto de avião? É, de uma delas Se cair tá mascada A santa vai ficar sozinha pra nós Fala, Egito Deixa eu te dizer Eu tô muito feliz por estar aqui Tem três anos que eu não, quatro anos que eu não vi Aí vim agora, rapaz Eu passei lá na frente, tinha uma mulher de branco Pensa uma mulher bonita As mulheres de branco? Tudo de branco, eu disse Essa mulher aí é do hospital As enfermeiras? Aí eu disse pra ela, eu disse Meu amor, eu quero que aconteça um acidente grave comigo Pra eu ser cuidado por vocês E ela respondeu o quê? O acidente tem que ser grave Porque nós aqui é parteira Boa, boa Gostei, gostei Mas, Chico Vem cá, semana passada a gente esteve lá no estado do Pará E o Lianópolis Que você O povo já passou Já passou o e-mail no Face do Roberto Broto O povo já tá sentindo saudade de você E eu tenho certeza que até no sábado aqui O Chico Tricula vai trabalhar Vai trazer boas piadas E a criançada vai sentir saudade de você Presta a criançada Qual é o exemplo que você passa pra essa criançada Que é o futuro do amanhã? Gente, atenção crianças Atenção menino Não é pra mim, filho da Maria, mas eu Ora Menino O menino que vai pra escola Que obedece o papai e a mamãe E que tem religião Você tem que ter uma religião Tem que frequentar uma igreja Quem tem Deus do coração Tem tudo na vida Esse menino é feliz, é saudável, não é? Você come tudo? Você gosta de comer tudo? Você come arroz, feijão Tu come salada Menino forte, sadinho, bonito Cabeçudo Estragou o menino Mas é um menino bom, não é? Tá feliz? Então faz Bate palma aí se tu tá feliz aí Aí, beleza Esse aí é meu amigo, meu colega Verdade Verdade Ele tá felicíssimo da vida Certinho? E já avisando a criançada Que amanhã Amanhã nós estamos com a primeira etapa Do rodeio em ouvidos O rodeio em carneiros Então Você vai participar? Amanhã eu vou participar Do rodeio de carneiros, então Você vai montar nos carneiros? Não Amanhã eu vou ser só um salva-linda Do rodeio Tá certo, tá certo Então a criançada amanhã A partir das Oito horas Isso, né Beto? Oito horas A partir das oito horas da noite Já começa o rodeio Mirinho O rodeio em carneiros, viu? Viu o pessoal do leilão Goiadeiro? Vamos trazer a criançada Já aumentou os herdeiros lá Já tem os herdeiros, não tem? Vamos trazer a garotada, viu? Vamos mostrar Vamos botar o pessoal também Meu amigo Manel Na cenaria Vilar Alô, Manoel Grande Manoel Grande amante do rodeio Sem ouvir-nos Amanhã a partir das sete e meia O rodeio sem carneiros Já chegou por aí o primeiro socorro Chegou a ambulância aí O bombeiro Dá um salve